Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui eu vou mostrar pra vocês o que eu consegui pegar na minha cápsula do Prime Gaming e que já está disponível. Então por isso clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder os próximos vídeos do canal e bora aqui pro vídeozinho. Se você for assinante do Prime Gaming por R$ 9,90, você pode pegar os conteúdos gratuitos para o League of Legends, pra quem for assinante obviamente por R$ 9,90. A cápsula do Prime Gaming já está disponível, essa oferta aqui vai durar até o dia 30 de novembro. Aí você pode ver que você pode resgatar a cápsula do Prime Gaming e também pegar esse emote sobrecarga de felicidade disponível para os membros do Prime Gaming. Aí você pode conferir que em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Aqui tem até setembro no caso as cápsulas do Prime Gaming, aqui tem conteúdo bônus, mais cápsula do Prime Gaming. Então aparentemente o sistema de recompensas do League of Legends para os assinantes do Prime Gaming por R$ 9,90 vai ser alterado. E agora vai ser essa cápsula do Prime Gaming todo mês, pelo menos é o que está mostrando nessa imagem. Ó, o emote acabou de chegar na minha conta, esse emote é exclusivo, parece que para os assinantes do Prime Gaming e relacionado ao Mundial. E a parte da cápsula do Prime Gaming está bem aqui. Nessa cápsula do Prime Gaming veio 650 RP, uma skin permanente em 1.350 RP, ainda não obtida. 200 essências laranjas, 5 fragmentos de campeão, 2 fragmentos de Eterno Série 1 e um bônus de XP de 30 dias. Vamos abrir. Abriu o conteúdo do Prime Gaming e veio o Malkai Série 1, N Série 1, Lissandra é o campeão, Garen, Ryze, Trindamere, Kaiser, RP, 650 RP no caso, 200 essências laranja, bonde XP de 30 dias e um Swain tirano, uma skin direta habilitada aqui para os assinantes do Prime Gaming por R$ 9,90. Foram esses os conteúdos que eu consegui pegar bem agora e é bem legal esses fragmentos de campeão para juntar essências azuis para a loja de essências azuis. Beleza? Se você for assinante do Prime Gaming, você também pode dar um sub grátis lá na live de transmissão roxa, no caso na Twitch. Se vocês quiserem me dar um sub na Twitch, meu Twitch é o twitch.tv.notlingames, me ajuda bastante aqui com a monetização do canal. Confiram lá as lives do canal no twitch.tv.notlingames às 8, 9 e 10 horas e se vocês quiserem me dar um sub, me ajuda bastante. Beleza? Essa aqui foi a cápsula do Prime Gaming que eu acabei de abrir para vocês e parece que vai ser o novo sistema de recompensas do League of Legends para os assinantes do Prime por R$ 9,90. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu videozinho e se vocês gostaram desse vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal e segue as redes sociais que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo, que são o Facebook, Instagram, Twitter e a Twitch. No Twitch eu faço live quase todo dia no twitch.tv.notlingames às 8, 9 e 10 horas. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!